biologia de bolso apresenta grupos sanguíneos na espécie humana existem cerca de 20 sistemas de classificação dos grupos sanguíneos destes três sistemas são principais sistema abo sistema rh e sistema ml esses três sistemas são transmitidos independentemente pois os pares de alelos para cada um deles localizam-se em cromossomos não homólogos o sistema bo é um caso de alelos múltiplos o sistema rh é um caso de dominância completa entre dois alelos e o sistema mn é um caso de alelos de co dominância viu só esse conteúdo cabe no bolso aqui você aprende biologia em 90 segundos